Olá gente, e hoje eu vou visitar a casa da Valentina, aquela casa foguete incrível que ela tem e gente, ela fez uma nova decoração e eu quero mostrar em primeira mão pra vocês e eu estou indo pra lá hein, bora comigo, vamos lá gente, olha que coisa linda de onde você vê Valentina Pontius Game Gente, eu não sou a Valentina, eu sou uma impostora, eu vou enganar a mãe dela e vou enfeitiçá-la, eu vou enfeitiçar a mãe da Valentina, quando ela chegar aqui eu vou fingir que sou ela, mas eu não sou Então o que é que eu vou fazer agora? Ah, eu não sei o que é que eu faço agora, eu já sei, eu vou ficar com a minha piscina Eu tranquei a Valentina e peguei o PKXD dela Ai, quando ela chegar, eu acho que eu vou trancar ela aqui, nesse quarto, vou botar um móvel aqui no meio e ela não vai conseguir sair Gente, acabei de chegar e agora eu vou entrar nesta casa incrível, que foguete lindo, que lindo hein Ai, será que ela tá aqui gente, será que eu vou jogar com a Valentina? Oi mamãe Ai Jesus, que coisa linda Que? Mamãe O que é isso? Eu estou um pouco fanhosa Mamãe? Eu estou um pouco, assim minha voz tá um pouco diferente Gente, essa daqui é a Valentina Sou eu mamãe, olha meu nome em cima Ahn? Meu nome é amarelo Não, mas não é a Valentina Mas vem cá mamãe, vem aqui nesse quarto Não, não, gente O que eu faço? Eu acho que é uma impostora Não, só impostora Não é a impostora Ai filha, não, filha, não chora não Filha? Não, mas ela não é minha filha não, porque essa voz não é da Valentina Valentina, tu tá gripada, minha filha? Ai, é que isso mamãe? Tá rouca? Patinha Tô sonhosa? Tô O que é isso? Gostou Misericórdia O que é isso? Que medo Não foi essa, eu tô engraçada Oi Valentina, olha que linda a minha roupa, você gostou? Tô toda de Hello Kitty Está crítico O que? A minha filha nunca ia dizer isso pra mim Eu disse que estava lindíssima Ah, sei Vamos, vamos, coisa ferro Gente, vocês vão comentar agora Se vocês também acham que essa pessoa não é a Valentina Ah, eu tirei Os comentários Eu tirei Eu tirei, não viu? Eu tô me tirando E agora? Então vai lá no Instagram da Valentina Ponts OFC E comenta Era uma impostora, irmã E não era a Valentina E curte muito esse vídeo Deixa muito like Pra gente descobrir quem é Eu quero ver se a galera consegue curtir Antes de eu chegar lá na porta Que porta? Do outro lado Um Vai, gente Curte Agora, gente Dois Vai, vai Foi feitiçada O que? Como é que é? Eu vou brincar com todos Brincade Gente, vocês curtiram esse vídeo, né? Se não curtiu, curte agora Ai, mãe Já sei Mamãe, nada Não sou sua mãe Já sei o que é que eu faço pra pegar ela Calma Calma Eu disse Já sei como é que eu faço pra brincar com ela O que é que ela foi, gente? Que eu não sei cadê ela Tô com medo Ai, gente Ela se escondeu Cadê a mamãe? Eu vou te pegar, mamãe Socorro, gente Aqui não tem nem conta pra fechar Se eu te encontrar Olha a senhora Socorro Eu vou escapar dela, gente Eu vou escapar Não Não Eu vou te pegar Ai Eu vou te pegar Socorro Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Vou subir, vou subir Gente, subir, gente Subir Já sei Subir, gente Estou com a escondida Lá em cima E agora, gente? Ela tá desconfiando O que é que eu faço? Eu vou pensar aqui Já sei Eu vou mandar um recadinho pra ela Dizendo que tinha Eu me pego E eu consegui escapar Eu vou ligar aqui pro celular dela Mamãe 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 Escuta, mamãe Eu 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 Gente Acabei de receber a mensagem da Valentina Mamãe Mamãe Essa é a mensagem, mamãe Que eu tô falando com o celular Olha só, mamãe Realmente Não era eu Pô, pruxa Já pego eu O quê? É eu, mamãe Isso é a mensagem Isso não é pra me responder É só passar escutando Mas eu estou ouvindo, estou Pensa bem Em alto Em alta voz É mesmo Olha só, mamãe E eu tô conversando com a senhora Que porquê vai essa mensagem Eu também não sei Que loucura é essa? É, é muito louco, mamãe Olha, mamãe Estou em frente da minha casa Eu não consigo entrar na minha casa Porque está infectada Mamãe Vem me salvar, mamãe Vem me salvar, mamãe Tô com medo Você só não vem me salvar Eu nunca vou ser salva Agora Agora Gente, eu não posso, gente Mas eu tô querendo Vai que Vai que a minha filha Ela tá só gripada Com uma voz diferente, né? Ai Eu preciso ir Eu preciso ir Eu preciso ir Eu acho que deu certo, hein? Eu gritei Ai, minha gargantinha doeu Mas vai dar certo Eu vou pegar ela E vou trancar ela Pra sempre Filha Eu estou indo, filha Calma Eu vou te salvar Ai, gente Eu vou ter que ir Vai que é ela Cadê ela? Tá aqui atrás Eu vou ficar escondida aqui Gente Eu vou pegar ela De presença Eu não estou vendo ela Como? Vocês estão vendo? Prensa aí Já Ai Pequei Eu vou escapar Socorro Eu vou te pegar Eu vou te pegar Eu vou te pegar Eu vou Não adianta Ai, meu Deus Eu sou impostora, Valentina Eu sou impostora Isso mesmo Ai, meu Deus Eu não sabia que não era minha filha Eu sabia Gente, eu tenho que fugir, gente Mas antes Você tem que deixar muito like Eu entrei na casa de alguém Não sei de quem Eu fiquei presa Eu fiquei presa Eu consegui fugir Eu me escondi na casa de alguém E ela não sabe onde eu estou E eu também não sei Que eu não sei o nome da casa Gente, será que tem alguém aqui? Ai, meu Deus Eu entrei na casa sem querer E agora Eu só tenho mais 10 segundos Com esse poder Eu tenho que conseguir Eu tenho Cadê? Cadê? Mamãezinha 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 Eu acho que eu estou ouvindo alguns gritos Oi, mamãezinha Uau, filha Tu voltou Sim Tinha uma pessoa aqui fingindo que era você Hã? Sim Mas eu peguei a celular e consegui fugir, então Ah, então que bom, gente Que deu tudo certo no final Sim Então, gente O vídeo de hoje foi esse Teve participação especial da Valentina E da Fiquinhos Então É, da Fiquinhos Estava fingindo que era ela Mas então deixa o like se vocês gostam de historinhas assim, tá bom? Se inscreve no canal E curte muito o vídeo Beijo Tchau E eu voltarei Ha 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 A CIDADE NO BRASIL